Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje vamos trazer uma mensagem especial na força de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas e na força de Dona Rosa Vermelha. Vamos trazer um conselho, um recado, vamos ver se o que você deseja está perto ou está longe de se realizar. Eu quero que vocês escolham uma pombagira para ouvir a sua mensagem. Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Vamos começar. Larô, Exu, Exu e Mojubá, salve a força de Padilha, salve a força de Dona Sete. Peço licença às minhas moças, peço licença à minha Cigana do Ouro, para trazer uma mensagem especial para o caminho de vocês. O que você deseja está perto ou está longe de acontecer, de se realizar? Então vamos lá, vamos ver o que sai de especial para cada um de vocês. Parô, Exu, Exu e Mojubá, salve a força de Maria Padilha, salve a força de Dona Sete, Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Vamos trazer um recado, um conselho. Se o que vocês desejam está perto ou longe de acontecer, de se realizar, se concentre. Pense em algo que vocês gostariam muito de saber e Padilha ou Dona Sete vão revelar. Vamos começar tirando três cartas para a Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Já tenho três cartas para a Padilha e três cartas para a Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Escolham um monte. O monte de número um, esse aqui é de Dona Maria Padilha e esse monte aqui é da Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Se concentre e escolha. Vamos ver a revelação de Padilha ou Dona Sete. Se você está chegando agora no canal, se inscreva. Eu sou Denise e trabalho com a Cigana do Ouro e você está no canal Estrela Mística. Hoje estou trazendo essa novidade aqui no canal, trazendo as minhas moças, Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas e Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Peço licença, minha Cigana do Ouro, para trabalhar aqui no canal para vocês. Então se concentrem e escolham. Monte de número um, da Maria Padilha e monte de número dois, da Dona Rosa Vermelha. Vamos trazer uma mensagem, se aquilo que você deseja está perto ou longe de acontecer, de realizar. Vamos começar tirando uma mensagem para Dona Maria Padilha, para você que se conectou a esse primeiro monte. Vamos ver o que sai de especial para vocês. Padilha revela que vocês vão conseguir o que vocês desejam e não vai demorar muito. São três cartas positivas, representando caminhos abertos, felicidade e prosperidade, fartura, com muito êxito. Eu vejo algo se concretizando. Algo que vai acontecer não vai demorar muito. E aquilo que você deseja vem para ficar na sua vida. Porque o seu jogo fecha com a pombagira da floresta, representando que o que vocês desejam, vocês terão vitória. A carta de Exu Tranca Rua sai aqui no meio do jogo, para confirmar, confirmando. Larô Exu, meu Exu Tranca Rua, meu Exu é Tranca Rua, para quem não sabe. Exu Tranca Rua das almas, salve a força de Exu Tranca Rua. Ele traz essa mensagem especial, trazendo a vitória, confirmando o sucesso de vocês e não vai demorar muito. Eu vejo aqui, olha, pombagira das rosas, trazendo uma mensagem especial para vocês. Trazendo alegria, trazendo realização e felicidade. Representando que a felicidade está a caminho e não vai demorar muito. Algo que vem para se concretizar, algo que vem para se firmar no caminho de vocês. Eu vejo segurança no caminho, pombagira da floresta vem para enraizar, para trazer a confirmação de que algo será realizado e não vai demorar muito. Eu vejo vitória aqui. Então, Padilha revela uma mensagem muito especial para o primeiro monte. Agora, vamos trazer uma mensagem para a Dona Sete. Vamos ver se está perto ou longe. No primeiro monte, está muito perto de acontecer. Eu vejo vitória acontecendo aqui. A mensagem é muito positiva, representando um sim para o monte de Maria Padilha. Agora, vamos fazer a leitura do monte de número 2 de Dona Rosa Vermelha, rainha das sete encruzilhadas, minha outra moça. Dona Sete revela que existe no caminho de vocês muita inveja. E é a inveja que está atrapalhando a sorte e a realização. Eu vejo que está na hora de vocês furtarem, se afastarem de pessoas negativas no caminho. A carta de Exu Marabô vem trazendo uma mensagem de inveja. Existe muita energia negativa, muita inveja. E essa inveja precisa ser cortada. Salve, seu Exu Tata Caveira. Traz uma mensagem representando que toda inveja, toda negatividade precisa ser cortada no caminho de vocês. Então, está na hora de vocês se afastarem dessa energia negativa, que muitas vezes a situação está para acontecer e não acontece por causa de inveja. É a inveja que bloqueia o caminho. Então, é preciso cortar essa situação, essa negatividade para que os caminhos venham se abrir para vocês. Mas, Dona Sete revela que se vocês cortarem toda negatividade, se afastarem de pessoas negativas, tudo vai florescer no caminho de vocês. E quem revela é Pombagira Rosa Caveira. Trazendo uma mensagem de felicidade. Trazendo novos horizontes, novas experiências, novas parcerias. Essa situação está relacionada ao que vocês desejam. Vejam, pode ser em relação ao amor, a trabalho, a dinheiro, a saúde. Vejam uma energia muito negativa que bloqueia o caminho. Então, está na hora de cortar essa negatividade para que a felicidade venha a acontecer no caminho de vocês. Então, eu digo que vai demorar um pouquinho, porque precisa primeiro limpar o caminho. Quando esse caminho for neutralizado, quando esse caminho for totalmente purificado dessa energia nociva, dessa energia negativa, tudo vai acontecer na vida de vocês. Eu vejo que vocês vão conseguir o que vocês desejam. Com toda certeza, vocês vão conseguir. Tá? Mas, se afaste de pessoas negativas. Não conte nada para ninguém. Guarda para você aquilo que você deseja, que eu tenho certeza que tudo vai acontecer na hora certa. No tempo certo, você terá vitória. E a vitória vai chegar no caminho de vocês. Só vai demorar um pouquinho, porque primeiro, precisa cortar a inveja. Precisa cortar a negatividade que está saindo aqui. Quando isso tudo for neutralizado, vocês vão conseguir alcançar todos os objetivos. Então, essa é a mensagem que Dona Sete, Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas, revela no Segundo Monte. Veja o que vocês vão conseguir. Mas, primeiro, tem que deixar para trás toda energia negativa, toda inveja, todo olho grande. E quando vocês se libertarem dessa energia negativa, tudo vai acontecer na hora certa. Muitas vezes, a situação não acontece porque a inveja bloqueia o caminho. A inveja é a pior feitiçaria que existe. Quando você quer muito uma coisa, quando você deseja algo muito importante para a sua vida, fica em silêncio. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Então, você só vai contar quando você conseguir. Tá certo? Então, essa é a mensagem que sai de Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas, revela no Monge a mensagem. É positiva. Vocês vão conseguir, mas na hora certa. Não vai ser agora. Vai levar um tempinho. Já no Monte da Padilha, a mensagem foi mais imediata. Eu vejo vitória e vejo algo imediato acontecendo. Tá certo? Meus queridos amigos do canal Estrela Misca, esse foi o vídeo de hoje. Com a força de Dona Maria Padilha, Laroe, minha moça. Na força de Dona Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Salve, minha moça Dona Rosa Vermelha, Dona Sete. Gratidão por terem ajudado aqui no canal. Por estarem trabalhando com a energia de Exu, com a energia de Pombagira. Trazendo uma mensagem especial para todos os meus queridos e amados seguidores. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.